Memórias de um Freixo é uma história em quadrinho sul-coreana e eu não sou especialista em cultura coreana e não sei ler Rangu então já de início eu peço desculpas pelas pronúncias equivocadas que eu vou fazer durante o vídeo essa história em quadrinho foi produzida pelo Bak Kung Won e foi publicada originalmente em 2015 e ela é a adaptação de um romance escrito pelo Choi Yong Tak e publicada originalmente em 2013 e ela narra uma história real acontecida na região de Chumbuk em 1950 na qual o avô do autor original, do Choi Yong Tak, morreu mas esse evento foi só um pequeno recorte de algo que estava acontecendo em larga escala na Coreia naquele momento a história começa com uma introdução que mostra dois irmãos que estão num vale próximo a uma pequena aldeia camponesa e eles estão lá para recolher lenha e enquanto eles recolhem lenha, eles conversam, comentam sobre a infância deles e um desses irmãos acabou de ter um filho recém-nascido e durante esse processo que eles conversam entre si falam sobre esse filho que recém-nasceu de um dos irmãos e estão juntando lenha para levar para casa um dos irmãos tenta cortar uma árvore e o outro diz para ele não cortar aquela árvore porque era uma árvore muito jovem, ainda era pequena e não daria uma lenha boa e enquanto eles juntam lenha, eles são chamados porque está acontecendo uma convocação na subestação da liga da região deles e os irmãos vão até essa reunião que está sendo convocada na liga mas uma questão relevante para essa história é o que eram as ligas Bogô? a Coreia, durante a Segunda Guerra Mundial e um pouco antes, ela foi ocupada pelo Japão e foi ocupada por aquele Japão totalitarista e expansionista e durante a ocupação, muitos coreanos foram proibidos de falarem o próprio idioma tinham que falar japonês foram proibidos de usarem seus nomes coreanos e tiveram que a força adotar nomes japoneses a dominação do Japão sobre a Coreia foi extremamente violenta e coreanos foram escravizados houveram vários crimes sexuais cometidos pela ocupação japonesa coreanos foram usados como cobaias para experimentos médicos por cientistas japoneses então a ocupação que aconteceu na Coreia pelas forças militares japonesas foi algo extremamente traumático e ela acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial quando o Japão se rendeu, eles foram expulsos da Coreia só que, a partir da expulsão japonesa da Coreia, outro conflito se iniciou de um lado, a União Soviética começou a tentar influenciar a Coreia inclusive dando suporte para os movimentos operários e camponeses inclusive para que eles iniciassem uma revolução e transformasse a Coreia no Estado Socialista e ao mesmo tempo os Estados Unidos começou a dar suporte para a antiga elite coreana para eles retomarem o poder e quando essas tensões internas foram influenciadas pelas potências que participavam da Guerra Fria a Coreia começou a passar por conflitos internos então o que aconteceu foi que em 1948 se estabeleceu o governo do que então nós entendemos como a Coreia do Sul e esse governo sul-coreano criou o programa das Ligas Bogó era uma iniciativa em que camponeses que em algum momento fizeram parte de organizações trabalhistas socialistas, comunistas ou cooperativas de trabalho que de alguma forma tiveram algum tipo de associação que tinham uma vertente socialista e que viviam na região da Coreia do Sul foi determinado que eles se cadastrassem nas ligas eram essas instituições que esses camponeses que de alguma forma tiveram associado com causas socialistas e comunistas iam se registrar eles juravam lealdade ao governo sul-coreano passavam por várias aulas de reeducação era ensinado para eles dentro das ligas que o socialismo era ruim e que o capitalismo era bom eles tinham que jurar que iam abrir mão de qualquer ideal socialista ou comunista sob a promessa de que se eles cumprissem tudo isso eles iam poder continuar vivendo na Coreia do Sul e o governo ocasionalmente ia mandar alguns mantimentos para eles mandava um pouco de arroz, mandava um pouco de comida para completar a cesta básica deles porque essas pessoas eram os agricultores pobres do interior que tinham aquelas culturas praticamente de subsistência só que como sobravam vagas dentro das ligas e muitos agricultores dessas regiões interioranas eles passavam dificuldade esses agricultores começaram a ser incentivados a também se inscrever na liga então chegou um momento em que essas ligas elas foram criadas para a reeducação desses indivíduos que em algum momento tiveram contato com ideais socialistas mas a maior parte dos membros acabou se tornando camponeses que em nenhum momento participaram de qualquer atividade ou tinham qualquer relação com socialismo, com comunismo ou com partidos trabalhistas e causas similares mas o governo via interessante manter essas pessoas porque esses programas eles davam comida para essas pessoas sob a condição de elas jurarem a lealdade ao governo e elas participavam desses eventos que pregavam como o socialismo era ruim como o socialismo era algo ruim, como o comunismo era algo ruim e se eles continuassem reais ao governo eles iam ganhar aquele complemento na alimentação deles então muitos agricultores pobres dessas regiões acabaram se registrando nas ligas para participar porque eles tinham interesse em receber esses alimentos só o que aconteceu foi que ali por 1950 os movimentos socialistas armados que haviam no norte da Coreia começaram a marchar rumo ao sul que deu início a guerra da Coreia e quando o governo no sul da Coreia soube que esses movimentos socialistas armados que haviam no norte da Coreia estavam marchando para o sul e que se tornariam uma ameaça com medo de que esses camponeses de alguma forma pudessem ser regimentados ou apoiassem esses movimentos socialistas armados do norte o governo do sul determinou que todos os prisioneiros políticos que eram os opositores do governo os membros ativos de partidos comunistas e partidos socialistas os rebeldes armados que estavam presos fossem executados mas também que todas as pessoas que estavam cadastradas nessas ligas fossem imediatamente executadas e essas pessoas foram executadas sem nenhum tipo de julgamento simplesmente se pegava a lista viam todas as pessoas que estavam registradas iam nas aldeias, invadiam as casas pegavam essas pessoas, prendiam elas levavam elas para algum lugar isolado nas redondezas e executava todo mundo lembrando que o número de pessoas que estavam cadastradas nessas ligas e que fizeram parte de fato de algum tipo de organização socialista ou comunista era bem pequeno a maioria das pessoas que estavam cadastradas nas ligas eram esses agricultores que viram ali uma oportunidade de ter um complemento na alimentação e que nem sabiam direito o que era um socialismo e o que era um comunismo e todos eles também foram executados igualmente e é sobre isso que é Memórias de um Freixo ela fala dessa região de Chumbuk onde o avô do autor do livro original viveu e foi executado por estar cadastrado numa dessas ligas nessa região foram mortas mais de 650 pessoas daquela vila mas se trata de um caso pontual de todo um projeto de execução de todas as pessoas que estavam registradas nessas ligas longo do país essas mortes inclusive elas eram negadas pelo governo oficialmente até que na década de 1990 começaram a se encontrar áreas com centenas de ossadas humanas empilhadas que eram as áreas de execução dos membros das ligas boldo e só em 2005 que o governo criou uma comissão para investigar os fatos e só em 2009 eles admitiram que de fato essas pessoas tinham sido assassinadas pelo governo sendo que o governo da Inglaterra sabia disso eles chegaram a solicitar para que os Estados Unidos impedissem que essas execuções de civis acontecessem mas nunca tomaram uma medida ativa de fato e o governo dos Estados Unidos não só sabia como eles monitoravam tudo tem vários documentos do governo dos Estados Unidos tem fotografias de militares dos Estados Unidos assistindo esses massacres e o general Douglas MacArthur que era o responsável pelo governo de ocupação do Japão no período disse sobre o incidente que esses massacres que estavam acontecendo na Coreia eram um assunto interno da Coreia e que eles não tinham que se meter mas no Memórias de um Freixo a narrativa desses massacres que primeiro ela é mostrada a partir de um recorte daquela região específica mas era algo que estava acontecendo em larga escala em várias regiões do país e ela é contada a partir da árvore que os irmãos não cortaram na introdução da história então a partir do capítulo seguinte a história em quadrinhos ela assume uma narrativa em primeira pessoa contada do ponto de vista da árvore e como a árvore é uma forma de vida imóvel que está ali dentro daquele vale a única perspectiva que a gente tem da história é o que acontece dentro daquele vale e a árvore começa contando como ela passava todos os dias ali calmo vendo-se quase sempre a mesma coisa mas um dia algo muito diferente acontece não só os eventuais colhedores de lenha que vão naquele vale aparecem mas aparecem muitas pessoas, muitas pessoas e a árvore descreve que tem dois tipos de pessoa tem um tipo de pessoa que aparece num número maior que são várias pessoas que estão todas elas presas pelas mãos num longo arame farpado e tem um grupo de pessoas em número menor que são pessoas que usam uniformes e carregam armas e essas pessoas uniformizadas com armas elas conduzem essas pessoas até o vale onde a árvore vive e a árvore fica muito empolgada de ver aquilo porque ela está vendo algo diferente, não é todo dia que se vê aquilo e ela começa a prestar bastante atenção na história então toda a história ela se passa em poucos dias sempre do mesmo ponto de vista, de uma mesma perspectiva mas mesmo a partir daí o que a gente tem é uma narrativa que é extremamente intensa a princípio esses humanos que são vistos pela árvore nenhum deles tem rosto porque eles são todos iguais de início mas conforme a árvore vai descrevendo e prestando mais atenção nos detalhes o grupo maior das pessoas que estão presas pelo arame eles começam aos poucos ganhar face conforme a árvore vai descrevendo as expressões horríveis que ela vê no rosto dessas pessoas mas os homens uniformizados eles continuam sem rosto eles continuam uma entidade que é impessoal e que ao mesmo tempo está relacionado com essa não responsabilização pelos massacres são aqueles membros da polícia, do exército mas que eles só estavam cumprindo ordens de um estado que vai levar décadas para admitir que aquilo aconteceu então é alguma coisa muito terrível sendo feita por pessoas mas essas pessoas não são ninguém porque elas dizem que aquilo nunca aconteceu e que elas não têm responsabilidade sobre aquilo elas só estão seguindo ordens então essas pessoas que cometem as atrocidades elas são como um corpo burocrático despersonalizado e conforme a árvore vai descrevendo o que acontece essas pessoas sendo levadas para o vale elas implorando para serem soltas elas tendo esperança não, mas a gente apoia o governo a gente ama o presidente o presidente não faria isso com a gente e independente do quanto elas implorem independente do quanto elas juram lealdade de quanto elas se espantem ou tenham esperança aquele corpo burocrático de oficiais eles são indiferentes àquilo e eles simplesmente executam todas aquelas pessoas como se cumprisse uma ordem burocrática e eu acho que uma das questões importantes mostradas aqui nessa HQ é justamente isso essa despersonalização dos seres humanos como esses humanos eles não são tratados como se eles fossem humanos como eles fossem sujeitos eles são só uma massa que precisa ser exterminada porque o presidente deu uma ordem que eles precisam ser exterminados e isso é pelo bem do país dizem os oficiais que estão executando eles e que a culpa não é deles a culpa é dos socialistas do norte porque se os socialistas do norte não tivessem se rebelado eles não seriam obrigados a matar todos esses camponeses de maneira indiferente e essa questão da indiferença está na forma como a história é narrada porque a história é sempre contada pelo ponto de vista do freixo e essa árvore que observa tudo ela entende aquilo que está acontecendo como uma festa como algo divertido algo bonito que é incomum que não se vê todo dia e ela vai descrever não só as mortes dessas pessoas mas também o processo do abandono dos cadáveres como esses cadáveres eles entram em decomposição eles vão apodrecendo chamam vários animais vem insetos vem vermes ratos cachorros selvagens e como tudo aquilo é bonito e divertido na perspectiva da árvore então tem toda uma indiferença e uma desumanização desses sujeitos que são nos mostrados a partir do ponto de vista da árvore mas que também é uma questão de como essas pessoas foram despersonalizadas elas foram transformadas em algo não humano nesse processo de extermínio e é algo no que se pensar no que faz nós vermos outras pessoas como sujeito porque geralmente nós temos empatia nós temos pena e compaixão por aquilo que nós identificamos como parecido com nós com algo que a gente se identifica eu vejo um sujeito e vejo que esse sujeito é capaz de sofrer como eu então eu acabo tendo um tipo de compaixão e me identificando com esse sujeito e conseguimos respeitar ela como também sendo um sujeito e a indiferença está associado com a nossa capacidade de não ver no outro um indivíduo, um sujeito como nós então tem muitas pessoas que protegem a família que amam a família delas mas que se acontecer algo com uma outra pessoa que não é da família que ela não identifica como igual como fazendo parte do mesmo grupo ela é indiferente e às vezes isso se dá por questões de nacionalidade ou de religião sempre que nós vemos um grupo como algo que não é como nós nós não nos identificamos como semelhantes a esses indivíduos que são de outros grupos fica mais fácil ser indiferente em relação ao que acontece com esses sujeitos e quanto mais fácil for para um sujeito não se enxergar nos outros não ver outros como semelhante mais fácil é ser indiferente a esse sofrimento e o Freixo enquanto ele observa os massacres várias vezes ele vai comparar esses humanos que são levados para o extermínio com animais em alguns momentos os desenhos vão mostrar essas pessoas como gado sendo levado para o abate em outros momentos como vários peixes que recém foram pescados e são carregados num arame e isso está relacionado também com essa questão de nós nos identificarmos nos outros pessoas que não identificam grupos diferentes de outras culturas de outras nacionalidades de outras religiões como semelhantes eles não acham errado fazer uma guerra e matar essas outras pessoas esse sujeito vai ter dificuldade para ver como errado uma violência contra alguém que é diferente se ele considera que essa diferença exclui ele do mesmo grupo dessa pessoa e o mesmo acontece em relação a animais pessoas que não conseguem ver animais como sujeitos como semelhantes como capazes de terem sentimentos e de sofrer igual a eles eles acabam instrumentalizando esses animais então por que tem pessoas que se apegam com cachorros sentem pena dos cachorros querem cuidar dos cachorros tem vínculos emocionais com os cachorros mas matar vacas e porcos está tudo bem mesmo tendo pesquisas que comprovam que em média porcos são mais inteligentes que cachorros e que vacas são capazes de manifestar várias emoções e de ter vínculos emocionais e afetivos com pessoas e com outros animais a nossa construção cultural de não ver esses animais como semelhantes a nós mas vermos os cachorros e os gatos como semelhantes faz com que a gente crie essa regra de excludência esses animais que eu vejo como semelhantes que eu identifico uma capacidade de vínculo afetivo eu tenho um afeto e vejo ele como sujeito e esses animais que estão distantes de mim que culturalmente me foi ensinado que eles são diferentes e que eles não são capazes desses vínculos tudo bem instrumentalizar eles e usar eles como objeto para atingir fins específicos e a questão da árvore quando observa esses massacres é que se esses humanos eles são capazes de ser indiferentes a relação a animais e exterminar eles em massa como se fossem médios recursos e ferramentas e se esses seres humanos eles são capazes de exterminar outros humanos como se eles fossem recursos e ferramentas por que que a árvore vai ter um tipo de vínculo com os humanos por que que a árvore vai respeitar os humanos como sujeitos e sentir pena deles se os humanos não respeitam e não sentem pena de outros animais e inclusive de outros próprios humanos então a árvore vai ter uma indiferença com aquilo e vai assistir como se fosse algo divertido de se ver ocasionalmente de uma forma que vai aumentar esse impacto da capacidade humana de desumanizar os outros humanos então várias vezes a árvore vai pensar nesses humanos como vários peixes que estão pendurados depois da pesca os crânios dos humanos partindo acoranhadas de arma a árvore vai comparar com abóboras e melancias quebrando ela vai admirar aqueles cadáveres empilhados e apodrecendo e os outros animais devorando e como tudo aquilo é bonito porque vai virar adubo pra nutrir as árvores do vale e como tudo aquilo é divertido porque finalmente está acontecendo alguma coisa diferente no vale não é simplesmente ver a mesma coisa sempre e ao longo da história a gente vai tendo isso reforçado pela repetição porque depois que o primeiro grupo é exterminado os policiais e militares voltam pra vila e trazem novos grupos e vão colocando essas pessoas sobre aquela pilha de cadáveres apodrecendo e são indiferentes ao pânico que essas pessoas tem ao ver aquele monte de cadáveres de pessoas mortas podres cheias de vermes e vão simplesmente matando as pessoas umas em cima das outras e esses policiais e esses militares vão repetindo tudo isso de modo burocrático e sistematizado assim só chega lá coloca as pessoas em cima dos outros cadáveres e mata coloca mais uma pilha em cima desses cadáveres e mata e assim sucessivamente e mais pro final da história depois que os massacres da região ali acabaram a árvore vai descrever como ele vê várias outras pessoas chegando ali e mexendo nos cadáveres que é toda a narrativa dos familiares das pessoas que foram mortas tentando identificar aquelas pessoas que fazem parte da família deles os entes queridos deles numa pilha de cadáveres podres em decomposição a pessoa tentando revirar um cadáver e o cadáver se desmancha na mão dela solta os braços as tripas caem pra fora e a árvore vê aquilo tudo com muita curiosidade e a partir desse ponto a gente pode pensar um pouco sobre as escolhas estéticas que o autor fez pra construção dos desenhos porque a história é sobre algo extremamente horrível e pesado e a narrativa indiferente em primeira pessoa feita pela árvore apesar dela ser bastante cruel ela ajuda a história a ser mais tolerante de ler porque se a gente lembrar que isso aconteceu de fato que pessoas passaram por isso e que o número total de mortos desses massacres se estima entre algo entre 100 mil e 200 mil pessoas 200 mil pessoas passaram por isso tiveram que caminhar sobre os cadáveres apodrecidos de seus amigos e parentes sabendo que iam ser logo executados e que iam apodrecer em cima daqueles cadáveres já podres e que seus familiares tiveram que depois se arrastar e procurar por o corpo deles no meio dessa pilha de podridão saber que isso aconteceu de verdade é algo extremamente pesado difícil de se lidar e o fato de o desenho ser um tanto mais abstracionista em momento nenhum ele é naturalista porque uma cena desse tipo representada de maneira naturalista seria algo muito difícil de se ver então esse abstracionismo e essa neutralidade elas acabam fazendo com que seja possível ler essa história e que se processe todo o horror do que está sendo contado aqui e sobre o desenho tem duas influências que eu consigo identificar aqui uma delas é da tradição da pintura de nanquim chinesa existe toda uma tradição chinesa de pinturas feitas com nanquim de paisagens e de elementos da natureza que se aproxima da abstração e que como pinturas mais antigas de paisagem chinesa também se apropria desse elemento dos grandes espaços vazios de intervalos entre as formas pintadas mas que não é exatamente uma ausência de conteúdo mas um espaço negativo espaço que aparentemente não é preenchido mas que tem algo lá mas eu não sei como essa tradição de pintura de paisagem com nanquim com formas mais abstracionistas foi apropriada na Coreia então eu não vou teorizar muito sobre isso aqui mas uma outra tradição que parece ser bem forte nessa obra são das gravuras socialistas existe toda uma tradição em arte socialista no começo da União Soviética logo que os bolcheviques assumem o poder uma tradição artística que se torna bem forte ali é o do construtivismo construtivismo ele está todo associado com uma ideia de socialismo democrático a ideia de uma produção de arte que ela se apega a formas abstracionistas ou mesmo uma abstração pura que usava tecnologia e a mesma tecnologia que era empregada no trabalho cotidiano incluindo as ferramentas que eram usadas pelos trabalhadores e uma das propostas do construtivismo era produzir uma arte que fosse acessível a toda a população uma tentativa de deselitizar a arte e como se faria isso? fazendo uma arte que pudesse ser produzida com as mesmas ferramentas que os trabalhadores utilizavam nos seus trabalhos do dia a dia então se aquela arte fosse produzida com um conhecimento que as pessoas normais também tinham qualquer pessoa também poderia produzir arte não se precisava ir para uma academia para estudar técnicas complexas e teorias extremamente elaboradas que eram de difícil acesso para pessoas que tinham baixa escolaridade então utilizando as tecnologias e ferramentas do trabalho para produzir arte qualquer pessoa poderia entender o processo de como a arte é feita e qualquer pessoa poderia avaliar a arte e produzir arte só que o movimento de arte construtivista ele passou por um problema quando o Stalin chegou ao poder porque junto com o Stalin veio o período da União Soviética repressiva e da aproximação com o totalitarismo e o Stalin ele proibiu o construtivismo e determinou que a única forma de arte aceitável na União Soviética seria o que se chama de socialismo realista e apesar de ter esse nome o socialismo realista ele é um tipo de naturalismo idealizado os artistas que trabalhavam com construtivismo e queriam continuar sendo construtivistas eles tiveram que ir embora da União Soviética e para se produzir arte dentro da União Soviética as pessoas tinham que se adaptar ao socialismo realista e o socialismo realista ele usava elementos formais que vinham da arte neoclássica do naturalismo representar as formas da maneira mais próxima como elas são supostamente vistas isso está relacionado com toda uma tradição de que o naturalismo e o neoclássico com bastante frequência aparece próximo de tendências autoritárias ou reacionárias que é uma coisa que eu já discuti lá no vídeo sobre o Eternauta porque o naturalismo ele tem uma questão didática a princípio ele é de fácil assimilação as pessoas não precisam pensar muito sobre aquilo é só ver aquilo e entender então o naturalismo ele é um instrumento fácil para se passar mensagens de uma maneira mais direta e literal só que era um naturalismo idealizado porque os temas não eram os temas exatamente do cotidiano eram temas que mostravam como a União Soviética era maravilhosa como Stalin era um grande herói e as pessoas que trabalhavam com ele no governo eram grandes heróis e como tudo estava bom na União Soviética ia ficar cada vez melhor só que o realismo socialista ele era uma arte socialista que partia do Estado essa arte que vinha do topo mas ela não era a única forma de arte produzida existia toda uma produção artística que partia dos trabalhadores dos camponeses das cooperativas das associações de trabalho e as ideias socialistas eles partem de uma ideia internacionalista universalista a ideia de que são irrelevantes as fronteiras de países o que importa é uma associação em conjunto de todos os trabalhadores então vários grupos socialistas e comunistas espalhados pelo mundo partidos socialistas sindicatos cooperativas de trabalho eles costumavam produzir material panfletos educativos jornais e não só compartilhar nas regiões deles como se enviarem um para os outros e nesse processo de panfletos e de jornais e de difusão desses ideais socialistas eles também produziram arte então simultaneamente ao realismo socialista que era essa arte socialista aprovada pelo Estado e que vinha de cima se tinha toda uma produção de imagens feitas por esses grupos de trabalhadores e operários e uma técnica que eles usavam muito era da gravura um dos motivos é que se alguém fizesse um quadro se alguém fizesse uma escultura esse quadro essa escultura ela ia ficar fixa num lugar e as pessoas teriam que se deslocar até os lugares onde ficavam as pinturas e as esculturas já a gravura ela podia ser impressa em série se podia fazer várias cópias se podia imprimir elas em livros em jornais e panfletos e distribuir entre as pessoas inclusive se colocar dentro do envelope e mandar uma carta para outro país então a gravura ela tinha esse apelo de poder ser impresso em massa e distribuído entre as pessoas e assim alcançar um público maior assim chegar de fato nos trabalhadores e nas pessoas com quem eles estavam tentando se relacionar como também era mais barato de fazer e geralmente eles usavam ou xelogravura ou lineoleogravura xelogravura é gravura em madeira e a lineoleogravura é uma gravura feita num lineoleo que é um material sintético que era utilizado com frequência antes para forrar piso e esses materiais eles são muito mais baratos é muito mais barato conseguir um linoleo ou uma madeira para fazer uma gravura do que comprar uma chapa de metal e comprar ácidos para fazer uma gravura em metal e a vantagem do linoleo é que ele era mais fácil de cortar era mais fácil de fazer a gravura por ser um material mais macio e lembrando que a gravura ela era feita num procedimento negativo primeiro que ela tinha que ser invertida porque a imagem impressa seria espelhada da imagem que estava gravada na matriz e também porque a área que é removida da madeira é a área que vai ficar branca depois no papel e a parte que não se tocar da madeira ou do lineoleo é a área que vai imprimir então não se corta na área que quer que fique o desenho mas ao contrário se corta a área que quer que não se tenha desenho que quer que se fique branco com o vazio do branco e diferente do realismo socialista que era essa arte que vinha de cima que é mostrar o Stalin como Stalin era lindo e maravilhoso e como o governo ia bem essas gravuras geralmente eram feitas pelos artistas que estavam vinculados às cooperativas de trabalho que faziam parte de fato dos trabalhadores que trabalhavam nas fábricas ou no campo e eles vão fazer essas imagens não mostrando como tudo é idealizado e maravilhoso na União Soviética mas vão fazer essas gravuras mostrando a vida dos trabalhadores e do povo olha como o povo sofre olha um ato de violência que aconteceu contra o povo olha o trabalhador que trabalha em condições desumanas olha o patrão que dá chicotada nos seus escravos e nos seus camponeses olha o sujeito que trabalhou 16 horas por dia e o salário dele não é o suficiente para alimentar a família dele então essas gravuras elas não vão mostrar o mundo idealizado mas pelo contrário elas vão mostrar como o mundo dos trabalhadores é algo bem distópico e nesse ponto eu acho que faz extremamente sentido usar essas referências dessas chilogravuras e lineolio gravuras socialistas para representar essa história porque essa é uma história sobre exploração de trabalhadores sobre como trabalhadores e camponeses que estavam no meio de uma guerra política que muitos deles nem sabiam o que é a diferença entre capitalismo e socialismo porque eles trabalhavam com a agricultura de subsistência eles simplesmente plantavam para eles comer eles não estavam inseridos diretamente num grande sistema econômico essas pessoas estavam no meio dessa guerra e elas foram massacradas eram trabalhadores que foram massacrados e foram massacrados pelo Estado e foram massacrados pelo Estado a quem eles juraram lealdade mas que em momentos eles eram inconvenientes porque talvez tivesse alguns socialistas ali no meio e o presidente mandou matar todo mundo mandou matar 200 mil pessoas porque podia ter um punhadinho de socialistas ali no meio então Memórias de um Freixo é uma história em quadrinhos extremamente impactante porque ela fala de um massacre que aconteceu numa região específica com mais de 650 mortos que é uma coisa extremamente terrível ao mesmo tempo que isso é só um pequeno recorte de um grande massacre em que 200 mil pessoas morreram e a maioria delas morreu sem saber porque eles estavam morrendo é uma história que trata da capacidade humana de desumanizar o outro mas ao mesmo tempo é importante que a gente leia esse tipo de material porque a gente tem que lembrar disso essas 200 mil pessoas que foram assassinadas e que por mais de 60 anos foi negado que isso tivesse acontecido foi negado que elas existissem e os parentes dessas pessoas que sobreviveram eles foram taxados como famílias de comunistas e passaram a sofrer várias discriminações dentro da sociedade naquele período além de que as narrativas das perdas que elas tiveram eram negadas se dizia que essas pessoas nunca tiveram morrido o governo supostamente nunca tinha matado ninguém então ler essa história em quadrinhos é um tipo de choque terrível mas é um tipo de choque terrível que é necessário porque a gente tem que lembrar que isso acontece isso aconteceu e esse tipo de evento ainda está acontecendo no mundo hoje e mais uma coisa que eu acho que vale comentar sobre a edição brasileira é que ela fez aquela mesma coisa que eu já reclamei em outro vídeo que acontece em relação aos japoneses que é inverter a ordem dos nomes porque no modelo coreano primeiro vence o nome da família e depois o nome pessoal da mesma forma acontece na China no Japão e em outras culturas asiáticas só que descendentes de coreanos que nascem em países ocidentais eles costumam inverter o nome né porque até pra fazer a certidão de nascimento em um lugar é necessário seguir as regras locais os descendentes de coreanos que nascem em outros países costumam ter os nomes invertidos mas os sul-coreanos nascidos na Coreia do Sul mesmo nos textos de língua inglesa nos Estados Unidos se respeita primeiro o sobrenome e depois o nome pessoal tem todo o costume nos Estados Unidos que eu comentei no outro vídeo de inverter o nome dos japoneses mas dos sul-coreanos eles não invertem só que na edição nacional se decidiu que iriam inverter os nomes ou quase se decidiu isso porque apesar de na capa o nome do autor da história em quadrinhos estar invertido e dentro do livro os nomes coreanos estar invertidos na orelha do livro e no texto do verso o nome do autor do livro original não está invertido então atrás do livro e na orelha o nome do autor original está escrito primeiro o nome de família e depois o nome pessoal mas quando citam ele dentro do livro está invertido está primeiro o nome pessoal e depois o nome da família então não tem nenhuma padronização e tem essa decisão de inverter os nomes de sul-coreanos que é uma coisa que nem os Estados Unidos faz que pra mim parece um pouco subestimar o leitor ah o leitor não vai saber que o nome dos coreanos primeiro é o sobrenome e depois é o nome pessoal mesmo que se o leitor foi consultar textos em inglês vai estar na forma tradicional então decidiram meio que seguir o padrão do que fazem com os japoneses e inverter o nome e eu já expliquei lá no outro vídeo sobre os nomes japoneses porque que eu acho isso complicado e com os nomes coreanos eu acho ainda mais complicado porque se nem os Estados Unidos faz isso não dá nem pra usar como a desculpa que seguiram o modelo dos Estados Unidos pra mim isso é subestimar a inteligência do leitor mas por hoje era isso agradeço quem assistiu o vídeo até aqui peço que quem assistiu o vídeo e gostou aperte no gostei quem puder compartilhar o vídeo eu agradeço bastante convido quem ainda não segue o canal pra seguir pra receber as notificações dos novos vídeos obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau